Música Tá aí a manobra da Câmara Móvel com ele e com Gustavo Maciel Estamos de volta aqui com o Esporte 10 e o assunto, claro, futebol piauiense Aconteceu na semana que passou o arbitral para a temporada de 2015 E continua a dúvida em relação à equipe do Comercial e também da Sociedade Esportiva de Picos Os dirigentes do futebol do Piauí estiveram reunidos com o presidente Cesarino Oliveira Em pauta, o Campeonato Piauiense de 2015 A federação vai ajudar a subsidiar o caso do Comercial e do Picos Que tem a pretensão de disputar e pela pretensão, pela parte legal Tem que ser analisado pela Assembleia Extraordinária Que a gente já marcou para o dia 4 O Rui Sabá também nos solicitou até o dia 4 em razão de que ele está atrás de patrocínio No dia seguinte já está com o planejamento de tabela E de toda a situação daquilo que vai ser o Campeonato de 2015 Os diretores da Federação de Futebol do Piauí resolveram dar mais um prazo para os clubes se inscreverem Já que o Campeonato Piauiense só irá começar no dia 15 de março Nós temos então praticamente 4 meses para que isso seja resolvido E esperamos, ninguém tem o que reclamar de montar suas equipes De planejar, de ir atrás de patrocinador E de que possa formar suas equipes E a federação preparar toda uma festa Que nós possamos ter um grande campeonato Esse prazo vai servir para os clubes avaliarem O retorno do Comercial e da Sociedade Esportiva de Picos A gente também está em stand-by em relação ao Barras e o Curiçabá Mas aí é mais uma questão administrativa Certo que a decisão hoje é somente, só vamos fechar os participantes No dia 5, quando nós vamos fazer essa assembleia Todos os clubes com direito a voto vão avaliar o pedido de Picos E também do Comercial que querem retornar e precisa da unanimidade de votos Para poder participar do Campeonato de 2015 Nós estamos confiantes, inclusive fomos com um projeto audacioso Para o time de Picos para 2015, com apoio da Prefeitura Apoio do Corpo de Deputados da nossa região E estamos aí preparados mesmo para esse certame do próximo ano Foi dentro do que a gente esperava, com a firmação de seis equipes Esperar a posição do Curiçabá se vai ou não, já que o Barras ficou fora E acho que tem tudo para ser novamente um grande campeonato O certo é que a reunião técnica ficou dentro do que os clubes esperavam E as expectativas são as melhores para a próxima temporada Precisamos crescer ainda mais E é por isso que cada clube está aqui tentando dar o seu melhor, fazer o seu papel Nós acreditamos num bom campeonato O projeto que nós temos é um projeto significativo Se Deus fizer, nós vamos dar trabalho no pronto certame de 2015 Vai ser um campeonato fortíssimo A gente, como eu disse, tem que ter a obrigação de formar uma equipe forte Porque sabe que o Rio e que o Piauí vão largar na frente Devido à Copa do Nordeste, a preparação antecipada Mas a gente também tem essa vantagem que pode contratar um pouquinho depois Patrocinador, como que a Federação está trabalhando no marketing para ter uma empresa grande patrocinando o Campeonato Piauí? Nós estamos negociando, estamos já atrás, já tivemos encontro e no momento certo Se nós conseguimos viabilizarmos aquilo que nós queremos, nós iremos dar publicidade ao fato Campeonato Piauiense Leitão, você como ex-árbitro, você via dentro de campo a situação Agora, iniciando a carreira como comentarista esportivo O que é que nós podemos esperar da temporada de 2015? Primeiro, essa incerteza do comercial e da sociedade esportiva de picos Só entra se tiver o aval de todos Sim, eu faço parte daquele percentual de pessoas que acreditam no futebol do Piauí Eu continuo acreditando, embora ano após ano a gente tenha visto as mesmas práticas A gente não pode deixar de reconhecer o esforço que a Federação tem feito nos últimos dias Para incutir na cabeça dos dirigentes essa necessidade de agir diferentemente do que vem acontecendo ano após ano Mas infelizmente ainda a gente vê as mesmas práticas Por exemplo, as equipes, os times do interior, os times das prefeituras sendo formados aí de última hora A Federação convoca com a devida antecedência para um arbitral desse aí Para decidir o futuro do campeonato de 2015 E aí vem o dirigente já, como é o de Barras, que não dá a menor importância Simplesmente não comparece, não participa do arbitral Vem outro, diz que só vai participar se a prefeitura subsidiar ou patrocinar a entrada da equipe O outro tardiamente requer a sua inscrição Mas mesmo assim a Federação tem mantido aquele propósito firme de fazer um campeonato competitivo Eu creio que o número ideal para a competição seja de 8 Eu acho que 6 fica muito pouco o campeonato Fica muito aquém, né? Muito aquém o número de participantes Eu creio que a participação, tanto do comercial como do Picos Vão engrandecer a competição E isso se formarem equipes competitivas E que possamos ter jogos que atraem o torcedor Porque o torcedor já provou que tendo bons jogos ele dá a resposta Jânio e Gilmar, se dependesse de vocês, as duas equipes estariam de volta? Eu acredito que com 6 clubes, como o Leitão falou O simples fato de ter 6 clubes, como se puder dizer que o campeonato tem um nível melhor Ou vai ser mais rentável Eu acho que 10 é muito 7 número 1 não seria legal 6 muito pouco Se for 6, seria o estadual do Brasil com menos participantes 8 é o número ideal Eu, lógico, não vou votar É a Assembleia que vai logicamente votar Mas a minha opinião particular é que 8 clubes seria o ideal E com a volta do comercial e também do Picos E aí, Jânio? Olha, é como o Gilmar disse Eu concordo com o Gilmar Concordo também com o que o Leitão disse, com as suas palavras aí Eu acho que 8 seria um número bom Para a atual situação do nosso futebol Em que a gente está vivendo essa turbulência A questão financeira O time não sabe se vai Porque o prefeito ainda não deu o ok Eu acho que 8 times seria o ideal Claro que nós temos já 6 garantidos Não é isso? Nós temos aí mais o comercial Picos E o Curiçabá Floriano Eu acho Até pela rivalidade que há em campo maior Eu acho muito difícil o comercial ir para a competição Porque se tiver ou não, acabou Bom, é unanimidade Se o Ito votar no comercial, ele tem que passar um mês sem andar em campo maior É um negócio sério lá A rivalidade é grande Jânio e Cid A questão de 8 clubes Tu estaria dando emprego para mais 2 treinadores Eu já estou falando do lado profissional De se empregar alguém E tu estaria dando chance pelo menos a 40 empregos Pelo menos que fosse temporada de 2, 3 meses Que no mínimo o time tem 20 jogadores profissionais Se contratar 25, é 50 jogadores Então eu vejo também esse outro lado também A gente joga muito pouco aqui Só 3 meses no máximo, ou 4 Eu acho que 8 Eu acho que o Campeonato com 8 clubes não ia deixar de empobrecer Enriquecer o futebol do Péu e mais não Eu acho que 8 seria o número dela Tá certo, olha, e no próximo dia 4 vai acontecer o arbitral Quando iremos conhecer e sabermos, melhor falando Se vem ou não para a competição do próximo ano A equipe do comercial e da sociedade esportiva de Pix E só lembrando O presidente do Coriçabá, doutor José Bruno Já deixou claro que só vai se tiver o patrocínio da prefeitura de Floriano Que até agora não deu sinal verde Sinal verde, quem fechou foi o 4 de julho Tinha um sinal verde para disputar a Copa São Paulo de futebol juniores Ele mesmo acendeu o sinal vermelho e disse que não vai Porque não há condições O que mais chamou a atenção? Ele precisava de 78 mil para disputar a Copinha Uma Copinha que é bancada pela Federação Paulista A informação foi confirmada pelo diretor de futebol amador do 4 de julho, Brito Júnior O principal motivo da não participação do time na Copa São Paulo de futebol júnior É a falta de verba para curtear a viagem e as despesas dos atletas e comissão técnica durante a competição Nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance para tentar arrecadar esse montante A viagem hoje do 4 de julho custa 78 mil reais Esse valor está incluso aí a viagem, a manutenção da equipe aqui em Piripiri Como você já viu várias vezes, nós estamos trabalhando, não paramos de trabalhar, reformulamos o time inteiro Tivemos aí hoje oito atletas de fora do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, do Ceará Para reforçar o grupo, o time está bem montado, o time está pronto E todo o nosso orçamento hoje, entre despesas de alimentação, estadia aqui, deslocamento para São Paulo, aluguel de ônibus, médicos, enfim, medicamento Gira em torno de 78 mil reais Para alguns atletas que vieram de outros estados apostando em mostrar o futebol na competição que mais revela talentos no Brasil O momento era de decepção Decepção Fiquei muito triste porque era uma oportunidade muito grande, vim do Rio Grande do Sul, de longe E queria muito abraçar essa copinha, só pela TV agora Estava brigando aí para chegar lá e quando não vai agora, a gente fica decepcionado, né? Ficamos muito tristes, decepcionados, porque estava todo mundo focado nessa copinha Que é muitos doleiros lá E como alguns amigos nossos disseram que o campeonato piauense, que ele se tinha disputado E ia chegar até aqui e não ia para essa copinha Decepção então para você Decepção Com a desistência da participação na copinha, o 4 de julho participará da Copa Norte-Nordeste Que acontecerá de 14 a 21 de dezembro na cidade de Barras Barras, Jânio, é aí Gente, o que nós podemos falar? Eu sou franco, eu já fui à Copa São Paulo Dez vezes, a próxima será a décima primeira Jânio já foi, duas Jânio, foi três Duas Copas São Paulo Tudo é bancado pela Federação Paulista E não dá para a gente aceitar que 78 mil reais é gasto com os jogadores Porque tem jogadores ali que são de empresários E com certeza os empresários estão bancados O grande problema aí é que esse pessoal do 4 de julho já sabia disso Já sabia E aceitaram os garotos que vêm de fora de outros estados Por que fizeram isso? Outra coisa, nós já tomamos conhecimento da iluminação do 4 de julho Numa carta resposta da Federação Paulista para a Federação de Futebol do Piauí E com a carta já veio a suspensão de dois anos Que é isso, cara Isso não pode existir Por que que esses dirigentes do 4 de julho não procuraram a presidência da Federação de Futebol do Piauí? Houve-se uma conversa, talvez, alguém deu um toque, talvez a coisa estava difícil Mas oficialmente, cara, por que que não foram lá, comunicaram? Olha, nós precisamos de 78 mil, nós não temos condições Tem como a Federação arranjar um ônibus? Quedê as lideranças de Piripiri? Quedê o presidente do 4 de julho? O que eu vi o Sergiu, eu vi uma conversa do Sergiu dizer que era de responsabilidade da diretoria amadora do 4 de julho Não, não existe Não existe isso Vamos lá, você é da parte amadora, vende dois, três jogadores, aí quem fica? O amador ou o profissional que vai ficar com o dinheiro? Rapaz! Aí é que não dá para entender Leitão, numa situação dessa, você como pai de um atleta desse Que deu para observar que o 4 de julho tinha jogadores de todo o Brasil disputando essa competição E o sonho virou pesadelo Fica mais uma vez aí evidenciada a falta de planejamento, de organização e de compromisso, né? Porque essa competição que classificou a equipe do 4 de julho para a Copa São Paulo Ela terminou faz três meses ou mais, né? Mais Mais de três meses Então é tempo mais do que suficiente para eles terem visto isso Será que foram ver agora, na última hora, sem falar na frustração que foi para esses garotos aí, né? Isso é o que tem de pior nessa decisão do 4 de julho A gente fica triste de ver uma situação dessa daí Mas infelizmente isso é uma prática, como eu disse anteriormente Tem se tornado uma coisa comum para nós Então é o chamado falta de profissionalismo Que a gente tem sempre batido muito em cima dessa questão Coincidência ou não, Gilmar Silva? Você e o Jânio vieram de vermelho, vieram colorado Mas é vermelho de vergonha pelo que aconteceu A Federação Piauí ficou sabendo através da Federação Paulista Que o 4 de julho tinha desistido Quem banca o clube, o clube, não é a cidade-sede? Cidade-sede Cidade-sede da Copa São Paulo, né? A Federação Paulista, meu estado É 78 mil o deslocamento de Piripirinha Pelo que eu entendi na entrevista, ele quis falar tudo Com ônibus Com ônibus, mas não é Eu fiz uma entrevista que vai rodar amanhã No Fala Piauí com o Ronaib Que já foi várias Copas de São Paulo Quatro Copas E na última, este ano mesmo Que eu viajei com eles pra Picos Com Picos Não foi 20 mil reais gasto na estrada E calculou 78 Pode ser 70, 50 Mas 78 foi mesmo na... Pra dizer que os gastos... Cara, a Copa São Paulo é tão organizada Quando nós chegamos em São Paulo Em São Paulo, este ano Lá na... Que o ônibus parou O ônibus da Federação Paulista já estava esperando O time de Picos Então deu pra entender o porquê Eu não sei se a palavra seria essa Tercedorização da base do 4 de julho Que eu fiz uma pergunta pra o... O Edilson Moreira Que retornou ao futebol do 4 de julho E eu perguntava por que o 4 de julho não poderia aproveitar O Alencar como treinador Já que havia uma dificuldade financeira Ele disse, não É um assunto que não pode pensar Os jogadores do 4 de julho Na maioria estão de fora Então, eu acho que nem ele estava sabendo muito Do trabalho que é feito aí Na base pra ir pra São Paulo Nem o Edilson Moreira Que é diretor do futebol profissional Deixa eu falar aqui um detalhe A diretoria toda Do 4 de julho Foi pega de surpresa Não sei como Mas foi pega de surpresa Eu tive a oportunidade de conversar com o Nunes Qual manda aqui um abraço ao grande Nunes E o Nunes me disse Olha, Silvio Fiquei sabendo também agora Que o 4 de julho está fora da competição O detalhe É que com a desistência do 4 de julho O futebol do Piauí Perdeu a segunda vaga Que tinha para a Copa São Paulo De futebol junioso Ou então Vou dar pra dizer assim Retrocedemos É, ó Eu acho Até brinquei outro dia com o Gilmar Eu acho que De tantas bolsas Que já foram criadas no Brasil Está na hora de criar O Bolsa Futebol É pro Piauí É verdade Que sinceramente, cara Tem o Bolsa Família Bolsa Atleta Vamos inventar o Bolsa Futebol Pra ver se o 4 de julho Com essa garotada Se encaixa nessa bolsa, né E salvar o futebol do Piauí Tá certo Tá certo, Jânio Olha, o Esporte 10 Vai para um rápido intervalo No próximo bloco Tem Copa do Nordeste Piauí E o Galo Carijão O campeão apresentou Flávio Araújo Rei do Acesso Não sai daí Eu volto já já Música 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 Música